Eu sou a vida, tu é a alegria, tu é o coração. Fala galera, beleza? Enfim, o Grêmio venceu. Até estranho a gente falar uma frase dessa, começar o vídeo desta forma, mas a verdade é que o Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 1x0 pelo Campeonato Brasileiro, 37ª uma rodada, e o jogo foi muito estranho, a começar pela escalação do técnico Renato Portaluppi, surpreendendo a todos. Eu até no vídeo anterior coloquei a situação de que o Renato faria alguns testes, mas fiquei mais surpreso ainda da forma que ele começou. Ele não entra com o Vanderlei, e sim com o Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa. Bom, Paulo Miranda e Kahneman, eu já tinha comentado a respeito, que o Kahneman teria que jogar muito para dar cobertura sobre o Paulo Miranda, que realmente, novamente, não conseguiu fazer uma grande partida. O Atlético Paranaense conseguiu criar suas grandes chances de gol, as virtudes do ataque do Atlético em cima de Vitor Ferraz e Paulo Miranda. Diogo Barbosa, na mesma situação, não foi nem nota 6. Poderia dar uma nota para ele aí, 3,5, 4, ele não conseguiu atacar, ele não conseguia defender. Quando ele chegou ao ataque, ele errava cruzamento. Quando ele chegou ao ataque, ele não ia à linha de fundo. Ele teve duas oportunidades com dois lançamentos, um do PP e outro do Lucas Silva, que ele não foi na bola. E ainda ficou bravo, porque a bola foi espetada na linha de fundo, aonde ele tinha que ir para jogar. Enfim, começamos a falar sobre os volantes. O Renato vem com Darlan, Lucas Silva e Isaac no meio campo. Olha que modificação muito grande entrar com Darlan e Isaac. Por que ele não entrou com o GPR e Maicon? O Maicon nem no banco ficou. Então ele deixou o GPR para o segundo tempo. No primeiro momento, no início do jogo, eu até gostei da formação, porque o Isaac deu velocidade ao ataque do Grêmio, fazendo aquela função do meio de campo. A bola passava, saía com o Lucas Silva, passava para o Darlan, Darlan espetava o Isaac e o Isaac carregava a bola. Ou fazia algum lançamento para o PP, na esquerda, fazer o seu ataque, o seu arranque pelo flanco esquerdo. Como eu vinha comentado sobre isso. E isso é a parte mais importante, porque a gente estaria usando 100% da habilidade, da vontade, de todo o potencial do PP, em jogar pelo lado esquerdo. O PP foi na linha de fundo, ele fez cruzamento, ele recuava a bola, ele cortava para dentro, deixava a bola no meio de campo para os volantes e os meios poderem chegar de frente para o gol. Ele foi quase que completo. O PP faltou o gol para ser praticamente o craque do jogo. Mas o primeiro tempo não foi essa beleza. O Grêmio não jogou tão bem assim. Você que está aqui me acompanhando, pode ficar até o final que vai entender o que eu estou querendo passar a respeito das tentativas de que o Renato fez para montar esse time e jogar contra o Atlético Paranaense. Ele sabia como o Atlético Paranaense viria, o Atlético Paranaense voaria ao meio de campo e jogaria pelas alas. E foi exatamente o que aconteceu. No lado direito, ele entrou com o Everton. Por que o Everton e não o Ferreirinha, que seria o substituto natural que vem jogando para o lado direito? O Ferreirinha é o terceiro, praticamente o terceiro jogador de Alisson Luiz Fernando e Ferreirinha. É assim que o Renato estava colocando. E dessa vez ele entrou com o Everton e não com o Ferreirinha. Bom, ele deu oportunidade para o Everton apenas no primeiro tempo. O Everton não atacou, não defendeu, comprometeu a marcação, tanto que, como eu falei no início do vídeo, o Atlético Paranaense fez seus ataques pelo lado esquerdo deles e o lado direito do Grêmio. Vitor Ferraz, sem muita virtude, vigor físico, condicionamento físico para poder aguentar o ataque e a defesa, comprometeu junto com o Paulo Miranda, que fazia aquela função. Não tomamos gol no primeiro tempo graças a Paulo Vitor. Paulo Vitor, o melhor em campo. Kahneman, o segundo melhor em campo. Nosso capitão, ele jogou como dois zagueiros. Ele teve que fazer a função do Paulo Miranda e a dele. O Kahneman, muitas vezes, estava dando cobertura ao Paulo Miranda no lado direito e o Diogo Barbosa vindo recompondo, fazendo a função do segundo ou de zagueiro. Tudo bem, é uma questão de marcação, é ajuste, porque todo mundo teria que jogar junto e se movimentar junto em bloco para poder defender e segurar o time adversário. Cara, mas o primeiro tempo só deu o Atlético Paranaense. O Grêmio teve alguns lances, alguma oportunidade com o Diego Souza. O Diego Souza viu que estava solitário e ele voltava no meio campo. Por quê? Ele conseguia ajudar na armação para poder fazer a saída em velocidade. O Eberton tentou fazer alguma coisa, mas chegava próximo de efetuar o lance e se atrapalhava. Então, a jogada voltava para o meio de campo com o Lucas Silva e caía para o lado esquerdo com o PP ou o Diogo Barbosa. Como eu disse, o Diogo Barbosa não ia nos lances. E aí o PP conseguia fazer alguma coisa junto com o Diego Souza. O Diego Souza teve dois lances importantíssimos, onde ele segura a bola, ele prende lá no meio de campo, espera o Isaac passar, espera o PP passar para poder fazer o lançamento em linha de fundo, para eles cruzarem para dentro da área. O Diego Souza ainda conseguiu armar alguma coisa no primeiro tempo. E aí a gente volta para o segundo tempo, o Renato percebeu que o Grêmio não jogou. O Grêmio sofreu o primeiro tempo inteirinho e ele fez três substituições. Ele tirou o Everton e botou o Ferreirinha, ele tirou o Darlan e colocou o Tassiano. E aí a gente se pergunta, novamente o Tassiano, por mais que ele tenha feito o gol, o Tassiano entrou no time e ele tira o Isaac e bota o Gepierre. Bom, aí o time muda. Por que muda o time? Porque ele modifica o posicionamento. Ele coloca o Tassiano no meio de campo, na função do Isaac. Ele deixa o Lucas Silva como o homem da direita, que seria a posição do Michael. E o Gepierre mais na linha do Lucas Silva, do lado esquerdo. O Gepierre jogando de volante. Não, o Gepierre é a camisa 10, Léo. Como é que tu fala uma coisa dessa? Sim, ele botou o Gepierre para jogar recuado. E o Gepierre estava em conversa com o Lucas Silva. Quando o Gepierre conseguia chegar próximo da área, onde ele teve dois lances importantíssimos para poder chutar a gol. Um ele fez e o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, fez uma defesa de mão trocada linda. O Lucas Silva estava dando a cobertura atrás. Esse ajuste deu certo. E aí o Grêmio conseguiu criar mais jogadas. O Grêmio teve mais um controle no meio de campo de bola. Porque estava o Lucas Silva e o Gepierre conseguindo fazer essa armação. E aí o Diego Souza voltava um pouco para poder fazer o pivô e jogar a bola para os lados. O Ferreirinha estava dando as suas espetadas para o lado direito. E ele conseguiu, em dois lances, criar chances de gol. O Pepe aqui do lado esquerdo teve mais dois lances de gol. O Gepierre criou o seu lance de fora da área, que foi uma defesa muito bonita. E o Diogo Barbosa novamente não conseguiu atuar. O Gepierre tentando conversar com o Diogo Barbosa para poder fazer alguns lançamentos. Para poder espetar, fazer a transição, o toque de bola na linha de fundo. Para ele poder cruzar ou recuar, volta para ele, fazer a tabela para abrir espaços na linha de fundo, no lado esquerdo do campo. O Diogo Barbosa não fazia. O Diogo Barbosa conseguia chegar no máximo entre a linha da grande área e a linha do meio campo. No máximo naquele centro, no meio. Ele não passava. Ele teve a oportunidade de fazer cruzamento. Ele errou dois cruzamentos. O Diogo Barbosa hoje foi nota 5. Nota 5. Ele comprometeu na marcação. O Grêmio sofreu quando tinha os lances de ataque do Atlético Paranaense pelo lado direito. O Diogo Barbosa não conseguia defender. A parte boa da notícia, a notícia boa, foi que o Diego Souza saiu em seguida e entrou o Tchurin. E o Tchurin teve dois lances de oportunidade de gol. Num deles ele chutou de fora da área. E o Tassiano segurou ela dentro da grande área. O Tassiano sobrou no pé dele. Bateu no pé dele e ela arrastou para dentro da área. Ele bateu com força fazendo o gol do Grêmio. O único. Tassiano. O homem que todo mundo quer, que todos os clubes querem. E que é defendido por toda a comissão técnica e pelo nosso vice-presidente. E a torcida, só neste jogo de hoje, agradece pela vitória porque o Grêmio precisava vencer. O Grêmio foi burocrático, o Grêmio continuou cometendo os mesmos erros, mas pelo menos o Renato conseguiu enxergar aonde estava o erro que ele cometeu no primeiro tempo. Ele queria dar rodagem para os jogadores, mas não funcionou. E aí ele conseguiu ajustar com essas três mudanças. O Tassiano ficava indo e voltando, tentando fazer alguma coisa. Ele tinha um vigor, ele estava recompondo para fazer a marcação e ocupando espaços. Era isso que ele foi combinado para ele fazer. Apenas isso. E ele foi coroado com um lance de gol. Fora isso, bola cruzada na área, toque de bola. Atlético Paralense é um time muito bom. Com o Jadson, com o Nicão, com o Carlos Eduardo. É um time bem treinado. Mas se eles tivessem modificado um pouquinho antes, talvez eles fossem melhor. Beleza? Se você gostou do vídeo, não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa seu like, compartilha o vídeo com amigos para a gente poder cada vez mais ficar crescendo aqui no canal no YouTube. Aqui é Grêmio. Obrigado. Obrigado.